O Inside News está aqui de novo no Mundial de Lab-R em São Paulo, na primeira edição, conversando com Juliana Eber, gerente da Leuven. O que você e a Leuven estão achando do Mundial de Lab-R? E primeiro, saúde. Cheers! Não, tem que beber, né? Vamos lá. Vamos lá. Mundial de Lab-R em São Paulo, acho que é incrível. A Faga ter trazido isso para São Paulo, estava muito conhecido, muito concretizado já no Rio de Janeiro há alguns anos e ter aqui em São Paulo deu a oportunidade para a gente mostrar a marca. Eu acho que isso é super importante. Nem todas as cervejarias de São Paulo conseguem estar no Rio, mas a gente precisa estar em São Paulo e esse é um espaço que a gente consegue mostrar nosso trabalho. É uma coisa importante também, até o pessoal de São Paulo que não conhece algumas cervejarias daqui, estar em contato com elas, você não acha? Exato, meu, é perfeito. Tem algumas cervejarias aqui de outros estados, principalmente no Rio de Janeiro. E aqui é troca de culturas, troca de cervejas e é incrível. Para mim é sempre muito mais incrível. O que vocês trouxeram para a gente para o Mundial de Lab-R? Sei que vocês têm algumas coisas novas aqui. Temos, temos. Nós lançamos há dois dias a Eindler Sauer, que é uma Berliner Weiss com pitanga e tangerina. Saúde, estou tomando ela. A Leuven, nós temos uma parceria com uma fazenda aqui de Campinas, que é parceira da diretora da Leuven, fez agronomia com ela na Exalc. Então, são frutas de época. Nossas Sauer, eu não consigo lançar a Sauer o ano inteiro, a mesma Sauer, a mesma receita. Então, a gente respeita muito a época da fruta. A primeira foi com frutas vermelhas, fazia muito sentido no começo do ano por causa das frutas vermelhas. Essa segunda, com pitanga e tangerina, que faz muito sentido nessa época, que são as frutas de época. Então, a gente procura respeitar, respeitar também cerveja artesanal, respeitar a época da fruta. É isso que a gente traz. A gente traz para o mercado uma Berliner Weiss, a acidazinha, com frutas. Quando é que eu vou conseguir comprar a Leuven no Rio de Janeiro? A gente está com um distribuidor no Rio de Janeiro já faz um ano e meio. A primeira Sauer está lá, a segunda Sauer foi essa semana e vai ser lançada lá. Então, vai ter. Então, galera, olha só. Leuven, dica da Juliana, que, pô, se ela falou, eu vou beber. Red Ale, Irish Red Ale da Leuven, premiada há duas semanas no World Beer Cup. Eu costumo dizer que o World Beer Cup é o Oscar da cerveja, né? É um concurso que acontece a cada dois anos nos Estados Unidos. E a Leuven, esse ano, foi medalha de bronze. Uma das cinco cervejarias no Brasil que foram premiadas. premiadas e a Leuven estava lá com essa cerveja, assim. Vai ter orgulho, até fiquei apiado, ó, só de falar. É incrível. Saúde para todos nós. Obrigado, galera. Mundial do LabR, Leuven.